Fala galera, Yuri Ribeiro do canal Valor da China Esse aqui é o hotel, estamos em Pequim, 29 de março de 2023 Onde está acontecendo um evento entre empresários chineses e brasileiros É um esforço muito grande para renovar e fortalecer as relações políticas e econômicas entre Brasil e China Vários vídeos sobre o evento, não deixem de acompanhar, está muito interessante E aquele clique seguindo o canal, para dar aquela força Comentem aqui embaixo o que acharam do evento, das discussões, das palestras e dos participantes A gente fez uma apresentação, um pitch que a gente costuma dizer Sobre cada um desses ecossistemas, desses países sugerentes 19 países, mas o União Europeia E foi uma surpresa muito feliz quando eu descobri Que o Brasil está ali em 5 primeiros países com relação ao ecossistema de estatal E o que significa isso? Em menos de 5 anos, a gente foi de 0 para 30 milhões O que significa unicórnio? Startups que valem acima de 1.000 dólares Em apenas 5 anos A gente tem mais de 20 mil startups no Brasil E eu vou falar mais alguns números para vocês Mais de 10 bilhões de dólares foram investidos em startups no Brasil em 2021 As startups no Brasil já representam quase 2% do PIB E dentro dos países do G20, isso já soma quase 15% do PIB Hoje a gente já conta com 57 aceleradoras no Brasil 420 incubadoras 62 universidades entre as melhores do mundo 172 fundos de venture capital 55 parques tecnológicos Quando a gente fala de startup, é importante a gente mencionar Que a gente tem startup de todos os segmentos possíveis Fintechs, que são aquelas startups de serviços financeiros Edtechs, de educação Esses dois segmentos são os que me deram as startups no Brasil Mas a gente tem, por exemplo, as startups de ar A gente tem as startups de logística Então, todos os segmentos de economia podem se transformar em startup Isso abre uma percentilidade muito grande de investimento E é por isso que eu queria falar Que o Brasil é gigante quando a gente fala de startup Tem muita oportunidade de investimento Muita oportunidade de negócio E eu queria abrir as portas do Brasil Para que essa união que a gente está construindo Entre o Brasil e a China Seja a primeira de muitas iniciativas que a gente consiga fazer Eu estou aqui na China Eu estou indo para chegar agora, saindo daqui Para a gente assinar o primeiro acordo de cooperação Em tecnologia no Brasil e a associação dos carnais Que seja o primeiro de muitas E que seja o início de um excelente relacionamento Para que a gente possa fazer esse intercâmbio E se com todos os desafios que a gente tem A gente já conseguiu esses números Intercâmbio no Brasil Imagina se a gente consegue aproveitar Todo esse acabou-se tecnológico Que a China pode prover para a gente Uma parceria principalmente falando de tecnologia De deep tech De inteligência artificial De todo esse normal que a gente sabe Que vai aparecer Então, muito obrigada E para iniciar esse papinho Que é um tema tão relevante Na agenda de colaboração entre o Brasil e a China Gostaríamos de anunciar A formalização de quatro memorandos do entendimento Que irão fomentar ainda mais a inserção de startups brasileiras Do mercado chinês Gerando transportamentos para... É isso aí galera Valeu, um abração Estamos aqui de Pequim Novamente, repito 29 de março de 2023 Até a próxima aí Não esqueçam de seguir o canal A gente vai tentar trazer Tudo que é novidade Tudo que está sendo discutido aqui na China De interessante, de inovador Tudo que tem de novo aí Um abração Até logo Legenda Adriana Zanotto